E aí galera, atendendo a pedidos, eu vou fazer esse vídeo que eu já fiz, mas eu vou fazer de novo e é muito bom fazer um vídeo desse tipo, então vou responder o meu inscrito que pediu para eu fazer um vídeo de como é que os bancos ganham dinheiro com cartão de crédito, então isto é ótimo, tá? Muito bom essa pergunta, eu vou fazer o vídeo, já tem, mas tem 800 vídeos aqui no canal, então não sei onde está perdido por aí então vou fazer de novo, que de repente você não consegue acessar, mas aí se você clicou no sininho para receber os vídeos novos você está recebendo então essa notificação, é o seguinte galera, não é inscrito no canal, dá aquela força inscrito no canal e aí você faz a pergunta, que a sua pergunta pode ser o tema do próximo vídeo, lógico, clica no sininho para receber os vídeos isso não é aqui da tua resposta, seu like e o seu dislike e o seu comentário, vamos lá galera, é o seguinte a resposta da pergunta é, como é nesse caso que os bancos ganham dinheiro com cartão de crédito dentro de mão, não ganha muito, tá? vou tentar explicar para você o porquê que eles não ganham muito vamos lá, eles têm, digamos que você é dono de um banco, ok? você é um banqueiro, não é um bancário não, é um banqueiro, dono do banco, ok? e aí você quer, você olha, eu tenho dinheiro, vou querer mil clientes e vou dar para mil clientes limite de crédito então para cada mil clientes, você vai dar mil reais de cartão de crédito, tá? aí você faz aí, mil vezes mil, quanto que você tem que ter deixado guardado, ok? e isso tem que ficar guardado mesmo porque tem muitos clientes que guardam o cartão na gaveta tem outros que usam 50%, tem outros que usam 100%, tem outros que usam 10%, tem outros que usam 20% mas vai que todos usam de uma vez, esses mil clientes vão usar esses mil reais de limite então você tem que ter cash, dinheiro, para cobrir porque o estabelecimento comercial, ele vai receber conforme o contrato dele no máximo, no máximo, estourando 15 dias, ok? conforme é o contrato dele mas muitos recebem no mesmo dia, já cai o valor lá então é conforme o contrato de porcentagem mas vamos lá é o seguinte, tá? taxa no mercado para todos apanhado entre média 4%, ok? 4%, tá? então é o seguinte é, você com seu cartão de crédito foi lá no seu Joaquim né, lá na quitando o seu Joaquim fez uma compra lá comprou lá, a tua compra, a tua feira da semana 100 reais, tá? a feira aqui é o seguinte, né? a fruta de legumes 100 reais, ok? o seu Joaquim só vai receber não, pera aí só vai receber 90 e 5 e pouco ou 96 reais porque entre 4 e 4 e 90 né, depende lá do que ele fez lá com o cartão de crédito com a maquininha com a maquininha, né? que chama-se adquirente ele vai pegar esse valor então só vai receber entre 95 a 95,50 depende lá do que ele fez tá bom? e aí ele poderá levar até 15 dias ainda para esse dinheiro cair na conta dele tudo bem, ok e aí é o seguinte daqueles 4,50 reais que o seu Joaquim perdeu você não perdeu nada mas o seu Joaquim perdeu aqueles 4,50 reais são divididos desta forma desta forma tem vários tipos de contrato então eu não vou dizer que de repente o seu banco é esse contrato então vários mas o contrato mais equivale é este 50% fica para o emissor do cartão de crédito 50% fica para o emissor do cartão de crédito ok? 25% fica para a bandeira do cartão e 25% para o adquirente da maquininha assim é dividido esses valores tá? e aí o seguinte desses 2% quer dizer 50% que ficou o seu banco ele ainda vai pagar um valor se você pagar o boleto da fatura da fatura do seu canal de crédito em outro banco então digamos que você você comprou 100 reais tá? não comprou mais nada mais nada mais nada mais nada só 100 reais ok? e aí o teu banco ficou com 2,20 2,50 por aí não ficou mais do que isso 2,20 2,50 o teu banco o seu emissor que tinha o seu canal de crédito o restante foi dividido lá entre a maquininha o fabricante da maquininha que seria o fabricante que eu falo é o cara o emissor da maquininha que é rede jetnet moderninha e não sei o que lá mais enfim é a maquininha a empresa dona da maquininha ok? e os outros 25% ficou com a bandeira visa mas tá caela etc e aí o que aconteceu o seu banco só ganhou 2 reais em qualquer coisa vou dizer que ele ganhou 2 reais e 50 centavos desses 2 reais e 50 se você pagar o boleto em outro banco ainda vai perder 1,50 então ele vai ganhar 1 real então ele vai ficar 30 dias para receber ou 40 dependendo do dia que a tua fatura vence para você para ele receber apenas 1 real dos 100 reais que você gastou lá no boteco do seu joaquim ok? então vocês entenderam? então nesse caso é isso aí não é muita grana que os bancos ganham não tá? onde é que mais ou menos eles começam a ganhar dinheiro é? o sistema não gosta mas onde eles começam a ganhar dinheiro é? quando você fala assim ah eu quero parcelar a minha fatura não é a compra não a compra também dá um dinheirinho a mais mas vamos lá ah eu quero parcelar a minha fatura aí aí que eles vão ganhar dinheiro porque eles vão colocar ali 14% 20% dependendo do banco ali eles vão ganhar dinheiro porque é uma bola de neve você no outro mês você não vai poder pagar vai esperar outro mês aí eles vão te mandar vários e-mails várias informações você tá devendo pagar isso e aí eles vão ganhando juros ali que eles vão ganhando mais ok? e se você parcelar a tua compra eles ganham também um pouquinho mais porque quando é uma compra parcelada ok? a taxa que o dono da loja vai perder é bem maior então o banco vai ganhar mais também então isso aí é outros dividendos que nesse caso também não é tanto mais assim não em vez dele ganhar dinheiro vamos supor você foi lá 100 reais mas o seu Joaquim lá da Quitanda divide o processo em duas vezes você vai pagar 50 e 50 nesse caso ele arcou com a taxa nesse caso o que vai acontecer com ele? ele vai perder a taxa dele que seria a vista mais em torno de 2% em cima que é o contrato geralmente vigente no Brasil então nesse caso ele vai perder 6% aí desse 6% 3% fica para o teu banco para o emissor do cargo de crédito é assim que o banco vai ganhando dinheiro e também ah, mas aí tem a anuidade o banco não ganha dinheiro na anuidade não ganha e aí porque é o seguinte tem vários custos vários custos vários custos para poder fazer um cartão de crédito para poder ter são várias várias informações computadores o lugar físico para poder ficar são pessoas que funcionários para poder fazer aquilo ali são várias coisas várias coisas e as vantagens que geralmente os cartões que tem anuidade tem vantagem a maioria não diga que esses cartões de entrada aqueles cartãozinhos de entrada tipo Bahamas Card DM Card esses não não tem só cobra mesmo mas aí é por causa do seguinte de contrato que eles fizeram com a bandeira a bandeira cobrou teve que cobrar a bandeira cobrou principalmente a bandeira elo a bandeira elo que é brasileira ela cobra taxa absurda então assim eu não vou falar para você que eu não sei que não falou para mim que eles vão falar qual é a taxa mas a taxa é absurda então por isso que a maioria daqueles que emite cartão de crédito da bandeira elo cobra anuidade não sei se você já reparou a maioria de que emite cartão de crédito da bandeira elo cobra anuidade a não ser que seja débito mas se for crédito cobra anuidade porque a taxa que a elo cobra é altíssima entendeu então todas eles e as bandeiras Visa Mastercard e outras mais não é eles que dão limite para você são bancos de dados bancos de dados é o sistema que fica acumulado vários dados vamos lá você vai fazer a compra inseriu ou aproximação mas colocou lá o valor e aí a maquininha leu o seu cartão aquela leitura vai para a bandeira vai para a bandeira a da bandeira ela já sabe porque ela já está acumulado na informação dela o seu limite o seu limite que você tem aí ela vai retornar autorizando a maquininha validar a compra e aí depois que a maquininha valida a compra ela envia outra informação para o banco dizendo que já foi descontado X no seu cartão de crédito e aí o banco quando recebe se você tem serviço de SMS o banco já manda para você para ver que às vezes leva segundos que aí já manda para você já avisando que foi feita uma compra X no estabelecimento tal e aí quando você já vai fazer outra compra em outro lugar você já não tem mais aquele valor que você tinha antes porque o banco de dado que é a bandeira ela já sabe e já descontou então ela vai nesse caso digamos assim você tinha mil reais de limite você fez uma compra de 300 reais ficou 700 você só vai ter 700 não adianta você passar 750 a não ser que o seu banco já manda uma informação para a bandeira dizendo o seguinte ele tem o limite a mais se ultrapassar o limite atual dele então aí a bandeira já sabe por isso que alguns bancos cobram esse custo para fazer tem banco que cobra para você fazer porque também tem custo já outros bancos que não cobram não cobram aí você digamos que sobrou 700 mas você só compra deu 710 aí o banco o teu banco como é legal contigo ele libera o 710 sem cobrar taxa de você ok é assim que eles ganham dinheiro espero ter explicado respondido corretamente ao meu inscrito que fez essa pergunta espero ter ajudado vocês em comum muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e fui